O que somos? O que sou? Somos sábios. Sou sábio. Na mente, uma catarata de vozes. Dúbio. Lembro o certo. Errado. Perante cenas, vejo o que não é. Cores indefinidas. Sombras e sombros. Vultos passam por mim. Dedos fantasmas me tocam. Falam sem bocas. Para mim, o que já sei, não tem nenhum mundo. Tem mais. Qual o real, sem lei externa, só interna? Eu tenho a minha vida. 11 de abril de 2012. Crime bárbaro choca a população no agreste de Pernambuco. A polícia civil de Garanhuns encontrou corpos que seriam de duas mulheres que estavam desaparecidas. Pedaços destes corpos estavam enterrados no quintal de uma casa, no bairro da Liberdade. A situação no local era de dor e revolta de amigos e familiares das vítimas que tentaram tocar fogo na casa onde os corpos foram encontrados e ameaçaram também a família de Jorge Beltrão Negro Monte da Silveira, de 52 anos. Apenas um entre os canimbais de Garanhuns. Este é o nosso baseado em fatos reais de hoje. Para continuar assistindo a este vídeo, certifique-se de que tem estômago para relatos de crime hediondo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e é melhor ativar o sininho antes que sua mão vire refeição de algum canibal. Eu sou o Boco. Você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Um caso de violência brutal chocou o país. Um cenário de horror será descrito a partir de agora. E se você não tolera relatos de canibalismo, aconselho que mude de canal agora mesmo. A jovem Gisele Helena da Silva chamou a atenção da polícia nas últimas semanas, pois mesmo estando desaparecida desde 25 de fevereiro, ainda estaria fazendo compras em estabelecimentos comerciais da cidade de Garanhuns. Mas, se não era ela, quem poderia ser e por que estaria utilizando seu cartão de crédito? Após iniciar as investigações, o delegado Wesley Fernando, responsável pelo caso, visitou cada loja onde o cartão foi usado e conseguiu imagens das câmeras de vigilância. Através das imagens, identificou-se um homem que estaria em posse do cartão de Gisele. Ao vistoriar a casa dele, a polícia descobriu dois corpos enterrados em covas de um metro e meio de profundidade, sendo que um deles é o de Gisele. O outro corpo é de Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos, que estava desaparecida desde o dia 12 de março. De acordo com o delegado, ao chegar na casa, uma menina de 5 anos, filha de Jorge e de sua amante, que também vivia no local, juntamente com sua esposa, mostrou à equipe de investigação o local onde seus pais enterravam gente. Jorge Beltrão, Isabel Pires, 53 anos, e Bruna Oliveira, 28 anos, prestaram depoimento na 2ª Delegacia de Garanhuns. E, a partir daí, o que se descobriu foi algo tenebroso. Ao esmiuçar as evidências com base nas inúmeras contradições e confissões feitas nos vários depoimentos dados à polícia, o trio autodenominou-se como o Cartel. Uma seita que teria como objetivo purificar o mundo das pessoas consideradas inúteis. Para Bruna, um dos objetivos era controlar a explosão demográfica, já que as pessoas têm filhos sem ter como criar. Por esta razão, teriam assassinado as jovens. A seita já era um desejo de Jorge há algum tempo, e ele, inclusive, sugeriu isso a alguns amigos que não deram importância ao assunto. Quando se uniu a Isabel e Bruna, foi dado início ao que chamou de ponto X em seu depoimento. As vítimas da seita foram mortas igualmente com golpes de faca na jugular, e depois que todo o seu sangue foi retirado, seus corpos foram esquartejados, pedaço por pedaço, e colocados em baldes para serem então levados ao local onde foram enterrados. Mas, no terceiro dia de investigação e interrogatórios, Jorge informou que Gisele e Alexandra eram apenas as vítimas mais recentes, e confessou um terceiro crime mais antigo. Em 2008, Isabel, mais conhecida por Dona Bel, conheceu uma adolescente que vendia doces na rua, sempre acompanhada de sua filha pequena e de seu pai, que era catador de lixo. Dona Bel e Jorge não tinham filhos, mas queriam muito. Então convidaram a jovem Jéssica Camila da Silva Pereira, de 17 anos, para trabalhar e morar em sua casa com a filha, sob a proposta de ganhar mais que a média para o trabalho doméstico. Mesmo sem o apoio do pai, Jéssica aceitou e foi morar na casa da família. Lá ficou alojada em uma espécie de porão. No livro, escrito por Jorge Beltrão, ele conta tudo sobre a morte de Jéssica, com riqueza de detalhes, e se refere a ela como adolescente do mal. Mas ela mal sabia o que eles planejavam. Bruna, amante de Jorge, solicitou a segunda via da certidão de nascimento da filha de Jéssica como sendo a mãe biológica da menina e depois de apossar-se da identidade da jovem, foi dado início ao plano macabro. Numa noite chuvosa, Jéssica quis sair de dentro da casa onde era mantida em cativeiro há quatro meses. E depois de uma discussão, decidiram que havia chegado o momento de dar fim à sua vida, pois ela já havia cumprido sua finalidade, que era lhes dar uma filha. A menina tinha apenas um ano de idade e assistiu a tudo. Jorge imobilizou Jéssica enquanto Bruna o ajudava a Isabel, com a criança no colo, correu até a cozinha, pegou uma faca e entregou a Jorge. Ele fez uma última pergunta a Jéssica. Você se arrepende de todos os seus pecados. Jéssica, eu me arrependo. Segundo Jorge, o objetivo era purificar a moça. Por isso, depois que todo o sangue dela foi derramado, deu-se início ao escortejamento. Não deixeis cadáveres sobre o mundo. Era o que estava escrito numa espécie de Bíblia da seita. No oculto, cada parte do corpo tinha uma representação. As pernas representavam o fogo e a terra, os braços, a água e o ar. E a cabeça representava a Deus. Por isso, cada uma dessas partes foram enterradas em locais diferentes, de acordo com o que relatou Jorge em seu livro quando fala sobre o momento em que planejava o crime. O tronco foi enterrado na sala, que seria um local sagrado. A pele foi arrancada com lâmina e junto às demais partes do corpo de Jéssica foram cozidas com legumes e servidas, inclusive na dieta da filha, Jéssica. E foi isso que fez com que ficassem conhecidos em todo o país como os canibais de garanhuns. O corpo de Jéssica foi encontrado no dia 21 de abril de 2012, numa casa onde o trio morou em Olinda, após Bruna e Isabel indicarem o local onde a enterraram. Durante um período de suas vidas, ele e a esposa Bel fabricavam e vendiam quitandas nas ruas de Garanhuns e Caruaru. Isabel disse em depoimento que, além de consumirem a carne das vítimas, também usavam boa parte dela para rechear os salgados. Eles se aproveitavam da idade avançada para convencer as pessoas a comprarem o lanche. Quem poderia duvidar da necessidade de uma idosa? Em seu livro, Jorge descreve inúmeras visões que teria tido desde sua infância. Ele era um homem estudado, inteligente, formou-se em educação física e chegou a iniciar o curso de administração. Mas vivia a questionar-se sobre sabedoria e tantas outras perguntas sem respostas em sua vida. Em meio a ataques de esquizofrenia, foi internado em hospícios algumas vezes. Todo ser humano tem um instinto assassino. E tal instinto é liberado em situações como essa. O homem também é o único ser que mata por prazer. Mas até o matar por prazer é uma espécie de autoproteção do seu eu. Tá falando com isso que ele tem o poder sobre outras vidas. Palavras do próprio Jorge. Os canibais de Garanhuns foram indiciados por crime hediondo, ocultação de cadáver, uso de documento falso e estelionato por fazerem uso dos cartões de crédito das vítimas. Foram condenados a mais de 20 anos de prisão pelo assassinato de Jéssica ocorrido em 2010. Um novo júri popular foi marcado em abril deste ano para julgá-los pelas mortes de Gisele e Alexandra. Se você tiver coragem, pode ler os relatos do próprio criminoso em revelações de um esquizofrênico. Acessando o link da descrição do vídeo. Nele também estão desenhos feitos pelo canibal de Garanhuns. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo até o próximo.